Nesse mundo tem lugar pra todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo Eu posso pensar, eu posso ser, quem vai ajuntar, quem vai fazer você se conhecer, você conhecer alguém Eu não gosto, eu não quero, jamais afastar, eu não quero, eu não posso, jamais desunir É óbvio, eu tô feliz, eu tô aqui, depois de 20 anos eu tô aqui, eu tô aqui Eu não penso diferente de vocês, eu quero amor, eu quero paz, eu quero as pessoas unidas É por isso que sou vetora de carnaval, eu quero promover encontros, felicidade E é por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite, eu vou gritar o que Deus mandar eu dizer E o que Deus mandar eu falar, independente de vocês pensarem o que vocês quiserem Porque eu não vivo de agradar, eu vivo de servir pra fazer vocês felizes Eu quero promover sorrisos, eu quero fazer o carnaval, eu quero ver gente se abraçando Que o que tem de mal, que o que tem de mal Eu tô viva, tenho sangue nas veias, tenho um sorriso pra declarar O meu amor e o meu lugar, o meu lugar Em vez de qualquer símbolo, em vez de qualquer um Eu escolho amar, pode parecer utopia, clichê, eu não tô nem aí, eu só quero amar Oh, 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 oh Eu só quero amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh O único símbolo que eu faço é esse aqui, ó Porque homens são vários, mas o amor não erra E foi ele que nos escolheu pra que a gente se encontrasse Pra que a gente cantasse, pra que a gente vivesse numa democracia E pudesse dizer o que a gente quer dizer Por isso eu fico em silêncio Não porque eu sucumbi a nada Mas porque eu queria ouvir vocês falarem o que vocês acreditam Porque eu quero me inspirar no que vocês acreditam Porque eu acredito no mesmo que vocês acreditam No apuro